Vou pro Arraia do Galinho Dança comigo na pista, balada, balada Come on, come on, boy, boy Dança comigo na pista, balada, balada Ok, let's go, boy Eu vou cantar pra tu Que é o grifo, eu vou cantar pra tu Que é o grifo, eu vou cantar pra tu Que é o grifo, eu vou cantar, eu vou cantar I love you, I love you Eu vou cantar pra tu Que é o grifo, eu vou cantar pra tu Que é o grifo, eu vou cantar pra tu Que é o grifo, eu vou cantar, eu vou cantar I love you, I love you Chama a Solange Pode, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, eu sou americana Pode, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, eu sou americana Pode, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, eu sou americana Pode, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Eu te amo, amor Te amo, meu amor O que é isso? Não sei dançar não, mano Sou dos dois Chama Beauty Fogel Dança comigo na pista Palada, palada Não, 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 boy, boy Dança comigo na pista Palada, palada Ok, let's go for Eu vou cantar pra tu Yeah, Beauty Fogel Eu vou cantar pra tu I love you, I love you Isso é Rafa Almeida Solange, você tá gata Ô, mulher bonita É minha mãe, minha mãe É o galinho dentro de casa Galinho dentro de casa